A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil Palmas de Chico O do pés de Milagrandes Grupo de Tão da Barça A Márdica Querra-pull-sup Ovo oporte Serra a minha sacada Mara-lhele Óculos do perna Leitoso A polícia do Brasil O Pé O Pé O Pé Vem! Temp em seu saco Vamos! Vai, Pibim! Vamos lá! Vai, Maíra! Revolta! Vai, Maíra! Passa! Chegou! Chegou o quadril! Sai, sai, sai daí! Vai, Maíra! Vai, Pibim! Vai, vai! Saiu, saiu, saiu! Ae! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Não solta esse braço! A minha é tua, hein? É tua, acaba até o final! Vai, Pibizinha! Vai, Maíra! Tá tudo certo aí! Começa a lutar agora! O braço cansa! Pesa em cima da perna dela, mas tira no braço! Tá rasbado de qualquer coisa! Ae! Vai, Maíra! Tira a cabeça! Porra! Vai, Pibim! Vai, Pibim! Vai, Maíra! Vai, Pibim! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, 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 calma, calma! Vai, Pibim! A gente vai até o final, mas não mudou a socação, mas não mudou o tempo, vamos. Dois e meio, vai virar. Dois e meio. O abençoado em Portugal, em 2012, encontra com o abacelhete, o que não tem a ser aberta. Falando com o abacelhete, o abacelhete. Sobe! Não sobe, Bahia! Não sobe, Bahia! Sobe! Sobe, Bahia! Sobe, dois pontos! Não sobe, Bahia! Deixa ela subir de novo! 50 é a sua chance! Vai, Bibi! É o time, Bahia! Isso aí! É isso aí! Falando com ela de novo, falando, bate ela de novo, vai pro meu bem! Vai, Bahia! Vai, Bahia! Agora é só! Vai, Bahia! Fecha, fecha! Tô no braço! 1 e 30, Bahia! Tá acabando! Tá acabando! Vamos, Bahia! Vamos, Bahia! Vamos, Bahia! Vamos, Bahia! Joga a pena pela ponta do lado! 1 minuto! Vamos! Vamo, Bahia! 1 minuto, Bahia! vamos, Bahia! 1 minuto, Bahia! 1 minuto! 1 minuto! Pai, Filipe! Pode vir! Vamo, Mayra! 30 segundos, Pai! Vai, Pimpini! 30 segundos o seu sozinho! Vai, Filipe! Só tem que subir agora! 25! Só tem que subir agora, Pai! Só tem que subir agora! 20 segundos, Mayra! Vamo Maíra, só vinte. Vamo Bibi. Vamo Bibi. Cinco, quatro, três, dois, um. É isso aí Bibi, caralho. É isso aí Bahíra, é seu. É isso aí Bahíra. Caralho. Boca. 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 Maríra. Maríra, Maríra, Maríra. Boca. Aplausos